Começou no domingo, na Concha Acústica do Parque do Lago de Campo Mourão, o Festival de Circo, e atraiu várias pessoas. Vamos sair então com o Roberto Cardoso, diretor da Fundação Cultural. Roberto, já começou então esse grande festival, né? Começamos em grande estilo, Aldelino. Começamos ontem com o Parque do Lago, a Concha Acústica lotada, né? Hoje, agora aqui já acontecendo o espetáculo Rosa dos Ventos, o pessoal de Presidente Prudente, o espetáculo Arruança. E também tem os espetáculos acontecendo nas escolas agora de manhã, também nas escolas municipais. Ou seja, o Festival de Circo a todo vapor. E a programação se estende até dia 18? Até o dia 19. Até dia 19 a gente estende aí com essa programação, com espetáculos em vários pontos da cidade. Quem quiser conferir a programação, é só entrar nas redes sociais da Fundação Cultural, né? Ou no Facebook, ou no Instagram, ou então no portal do município de Campo Mourão, que também tem lá no subportal da Fundação Cultural, toda a programação, inclusive, referente a convites, as coisas. Mas convite não é necessário tirar, porque a maioria dos espetáculos são abertos, né? Aberta a comunidade. E o melhor, Aldelino, gratuito para todo mundo. O pessoal do Circo sofreu um pouco nesses últimos dois anos devido à pandemia de Covid-19, né? E agora nessa retomada? Nessa retomada, a gente está tentando fazer com que esses grupos venham para que a gente tenha esse intercâmbio, esse contato no tete-a-tete, né? Porque a arte do presencial, que não é a mesma coisa do online, né? Do remoto, né? É diferente. A plateia estava carente. E aí, é claro também, viabilizando aí essas companhias que estão vindo de outras cidades para cá para enriquecer a nossa linguagem, enriquecer a nossa arte de ciência aqui de Campo Morão, que é muito forte, né? Que a gente exporta talentos aí para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Então, ou seja, é extremamente fundamental que a gente faça o Festival do Circo, porque ele fomenta a arte, ele faz com que o mercado se chacoalhe, né? E a visibilidade venha para Campo Morão. Percebe que é o jeito animado, né? Como nós estamos vendo aqui na Avenida Capitão de Bandeira. São pessoas alegres, né, Roberto? Sim, o espetáculo de rua, ele tem essa particularidade, né? Ele conversa diretamente com a plateia, né? Ele não tem a chamada quarta parede, né? A quarta parede é onde geralmente a gente usa para a plateia. Então, o espetáculo de rua, ele não tem isso. Ele conversa com o ambiente que ele está. Então, por isso que eles são felizes, alegres e tem essas tiradas aí junto com a plateia. Ou seja, não alegrem só as crianças, né? Os adultos também. Principalmente os adultos, né? Nesse momento difícil que você acabou de falar. Vamos trazer um pouco de alegria para a população. Afinal de contas, estamos precisando. O mundo precisa de arte, né? A cidade precisa respirar. Eventos que tragam alegria. Eu unir, eu unir pra ele. Ele olhou pra mim. Você viu? Ele lançou uma faca.